Ô, Beterraba, traga o carrinho de feira aqui, Beterraba, porque tem a promoção, eu tô na Arapuã, hehehe, alô, Guga-feira, olha aqui, ó, tá vendo o carrinho? Hoje é sexta-feira, é hoje, o Vale-feira é hoje, ó, aumenta aí! Então você grava um vídeo de até 15 segundos, bem criativo, manda aqui pro WhatsApp, 98173-3660, pode mandar, mande, até 15 segundos, bem criativo, porque quem vai escolher são os telespectadores que estão assistindo, e esse carrinho é o Vale-feira, como esse aqui pode ser seu, tá bom? Aumenta! Eita, menino, segura, Beterraba! Ô, rapaz, olha, eu dancei agora, mas agora eu vou chamar a matéria do ladrão dançarino, preso. Ele invadiu um prédio, olha a imagem dele, né? Foi no bairro do Cabo Branco. O crime foi registrado por câmeras de segurança, que flagrou o momento em que ele pratica o crime e ainda dança. É, todo malandrão, meu compadre. Ele foi preso e ele disse, eu tô cansado de tanto dançar, de tanto invadir prédio, eu vou cair no sono. E caiu no sono na central de polícia. Águia tem todos os detalhes, com ele a águia não voa, a águia aterriza. O roubo dessa bicicleta aconteceu em um prédio, na Praia do Cabo Branco, na última quarta-feira. De repente, alguns funcionários de um restaurante viram as imagens na TV Arapuã e, de repente, perceberam que o acusado seria esse homem, que foi preso e trazido aqui para a central de polícia, onde ele está na central de flagrantes, aguardando a transferência dele diretamente para um dos presídios. Até porque ele tem o mandado de prisão. A gente recebeu informação que o indivíduo teria praticado um furto de uma bicicleta e que pessoas teriam localizado e ligado para o 190. Chegamos no local, nos deparamos com um indivíduo já conhecido das guarnições, acostumado a praticar furto na nossa região, infelizmente. Então, ao verificar o nome dele, existe o mandado de prisão em aberto. Trouxemos aqui para ter os trâmites, que é necessário para a condição do mesmo e o mesmo será conduzido até um presídio daqui da nossa capital. E o procedimento que está sendo feito, o que foi que o acusado disse para o senhor e para as autoridades? A bicicleta está com ele, não está? O que é que ele falou? Segundo ele passou para o pessoal da guarnição, passou que informou que a bicicleta, no dia mesmo do roubo, que ele efetou o roubo, não o furto, né? Ele avistou uma viatura da polícia e que nas imediações ali da Avenida Beira Rio, ali próxima à farmácia Pagmenos, ele deixou a bicicleta por ali e aí a bicicleta, teoricamente, pelo que ele disse, teria sido levada por uma outra pessoa. E essa pessoa do restaurante, que percebeu que era o acusado, ele teria visto as imagens dele na TV Araquã? Exatamente isso. Conforme vocês passaram no mesmo dia, né? Na quarta-feira as imagens, ele entrou em contato comigo via telefone e aí imediatamente, como eu também resido ali no Capo Branco, vim até o restaurante e acionei um 9-0 para que pudesse fazer a apreensão do indivíduo aí. O senhor acredita que a história dele é verídica ou ele já trocou essa bicicleta por algo? Ah, eu acredito que já tenha sido trocado por algo aí, principalmente droga, né? Porque a situação do indivíduo na hora que ele foi abordado pelos policiais aí, ele estava numa situação totalmente fora da normalidade, né? Não estava em condições de responder ali pelos atos ali no momento, né? Ok, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, eu que agradeço aí. Olha só, continua dormindo. Os policiais militares da PEPTU estão aguardando o trâmite para que ele seja encaminhado para um dos presídios, até porque ele tem o mandado de prisão em aberto contra ele. Eu vou deixar vocês aí com essas imagens e eu volto aos estúdios da sua TV Arapuã. Tá aí, tá vendo? O bicho é doidão, doidão, né? Doidão. Então, fica a lição aí para você, você que é porteiro, pessoal de Cabo Branco, Tambaú, Peça, qualquer lugar, porteiro de prédio, condomínio. Olha, isso é uma lição para você, você que está assistindo. Escute bem, eu sempre defendo aqui os porteiros. Eu tenho defendido demais. Inclusive, eu sou contra esse negócio de porteiro eletrônico, tirando o porteiro humano, o ser humano. Tem empresa aí que querendo demitir os porteiros para botar só porteiro eletrônico. Eu sou contra. Tem que ter o porteiro eletrônico? Tudo bem, que tenha. Mas com o porteiro, o ser humano físico lá. Porque o pessoal paga condomínio para isso. Tem que ter porteiro 24 horas nos prédios, nos condomínios. Negócio de porteiro eletrônico? Não. Tem que ter condições. Tem que botar o porteiro aí, tem que ter câmera, tem que ter todo o esquema, né? Para que o porteiro possa também trabalhar. Então, aí veja que aí tem imagens. Tem imagens. O porteiro, segundo... Quem disse que tinha porteiro aí, entenda. Foi o próprio morador, o dono da bicicleta. Quando ele foi entrevistado, ele disse aqui ao vivo. Veja bem. Se não tem porteiro aí, ninguém vem a me culpar, não. Eu estou falando... Não quer dizer... Samuca está dizendo que tem porteiro sem ter. Então, não me culpe. Sabe por quê? No dia da matéria, o dono da bicicleta, ele deu uma entrevista. Tem porteiro. Porque de manhã ligou um cara para mim na rádio e disse assim... Samuca, aquele caso que você mostrou, lá não tem porteiro. Eu disse, tem. Tem, porque o cidadão do dono da bicicleta, pronto, foi o pastor Daniel que fez a matéria. Pronto, obrigado, Daniel. E tem porteiro lá. E tem porteiro lá, 24 horas. Aí você veja como é que o porteiro, com toda isso, está ali a câmara. Ele não fica atento. Escorregou. Olha, você que é vigia, vigilante, entendeu? Tem que estar atento. Porque até para a sua segurança. Porque quando o maleta quer pegar, primeiro ele pega o porteiro. Ele primeiro pega quem? O porteiro. Então você tem que ter cuidado. Não confie. Não confie porque o negócio está ruim. O maleta está solto. E o maleta, quando ele chega, ele não chega com o nome assim na testa. Eu sou maleta. Nem vem escrito na camisa. Ele vem até arrumado. Esse ainda estava desarrumado, desmantelado, dançando, fazendo a onda. O cara tem que perceber, rapaz. Aí disse que ele disse, olha, disse para o porteiro, eu vim pegar aqui uma maquita. Como é que o porteiro caiu numa dessa? Tinha que dizer, maquita? E você trabalha de quê? De onde é essa? Não, aí abriu e o cara entrou. E o cara pegou a bicicleta, saiu e ele não viu. Não facilita o porteiro. Meus amigos porteiros, eu estou dando um conselho a vocês. É sério, não brinque não. Não brinque não. Eu assisti a uma matéria, foi em São Paulo. O porteiro desatento, o cara entrou, chegou por trás dele e deu uma facada no porteiro. Passou uma matéria de rede nacional, assisti. Deu uma facada no porteiro e depois ele correu. Desapareceu e o porteiro lá ficou ensanguentado. Aí foi descoberto que ele deu uma facada no porteiro com raiva, porque um dia ele queria invadir lá para roubar. E o porteiro foi atento, chamou a polícia e ele ficou com raiva. Então tem que estar atento, senão não vai. Vamos simbora, vamos continuar. Um abraço para todos os porteiros, tem gente na portaria assistindo a gente. E eu sei que os porteiros gostam quando eu digo isso, que eu estou dando um conselho para o bem, para o bem de vocês, que eu gosto de mais dos porteiros, né? Um abraço para a gente.